Mano, hoje eu preciso de encontrar alguém pra esse vídeo, cara. Tem um carro parado aqui. Ei, você! Você bem que podia me ajudar, hein? E aí, galera? Beleza? Aqui é o Faleu Costa e hoje eu tô trazendo pro canal mais um videozinho de GTA, não sei, velho. Aqui, ó, caixa do teclado novo. Eu tive que trocar de teclado, é uma longa história, depois eu conto pra vocês. E hoje eu tô aqui com uma presença ilustre, uma presença um pouco tanto quanto diferente. Vou até ficar de primeira pessoa aqui, ó. Eu tô com o Paulinho, minha torcida. Fala comigo, Paulinho. Fala, meu parceiro Costa. Bom demais, paizinho. Como é que você tá te encontrando ali no meio da estrada abandonada? O que aconteceu ali, velho? Meu carro quebrou ali, meu parceiro. Você tá de brincadeira? Sério mesmo? Quebrou. Mas vamos deixar ele lá, né? Ainda bem que eu te dei uma carona aqui. Sabe por que eu te dei essa carona, parceiro? Por quê? Ah, nem te conto. Vou até estacionar aqui, que é um negócio bombástico. Então, Paulinho, o que que pega, mano? Mano, eu fiquei sabendo que tem vários carros por Los Santos enterrado. E eu tô querendo fazer uma competição de tunagem com você. A gente vai encontrar esses carros enterrados e vai tunar eles. O que que você acha desse desafio aí? Enterrado? Mano, é, enterrado. Eles estão, tipo, na terra mesmo. A gente vai ter que usar um negocinho, desenterrar ele e depois tunar. E quem fizer isso tudo aí primeiro vai ganhar o desafio. Você aceita? Eu aceito essa competição. Bora, bora. Será que você aguenta com esses bracinhos fininhos seus aí? Ah, cara. Quem, quem? Rapaz, você tá me desafiando? Tô te desafiando. Quem? Ó, ó. Vem, vem, vem. Rapaz. Ô, Paulinho, me conta um negócio aqui, velho. Você tem carteira pra fazer esse desafio comigo? Ah, vou ser bem sincero. Ah. Tem uma ali. Tem uma ali, né? Sei bem qual que é essa carteira aí. Ó. Gripe. Ó, é o seguinte então, moleque. O lugar que a gente vai trazer pra tunar os carros vão ser exatamente aqui. Então vai funcionar do seguinte maneira. Já te enviei as regiões aí que estão enterrados os carros. O que que pega? A gente vai ter que ir lá nesse lugar, pegar o carro, desenterrar ele, trazer aqui pra Los Santos e tunar. Quem fizer isso daí em menos tempo ganha o desafio. Demorou? Vamos, vamos. Mas, rapaz, acabei de lembrar. O que que você acabou de lembrar, Paulinho? Como que a gente vai encontrar esses carros? Ai, caraca. É mesmo, velho. Esqueci de falar isso daí. Vai lá pro lugar que eu já te falo já. Na real... Ah não, então fechou. Deixa eu colocar um negócio no seu bolso aqui. Pera aí. Vem cá, vem cá. Beleza. Ô, Paulinho, você viu que tem um detector de metais aí que eu te entreguei, né, mano? Rapaz, já tô parando aqui pra mim dar uma conferida aqui nos meus bolsos, hein? Para aí, parceiro. Porque esse detector de metais vai ajudar a gente a encontrar todos os carros hoje, moleque. Se não fosse eles, a gente não ia encontrar esse negócio não. Você tá ligado, né? Já tô com o meu aqui, hein? Ótimo, vou pegar o meu aqui dentro do caminhão também. Ó, o Paulinho, mano, eu deixei ele lá do outro lado do mapa porque a região que ele tem que caçar é mais ou menos essa daqui, ó. Não tá aparecendo ele no mapa não, mas ele tá mais ou menos aqui. E a minha região é mais ou menos essa daqui. Então, ó, a gente tem muito trabalho. Tá vendo que quanto mais perto de alguma coisa eu vou chegando, mais ele vai apitando? Por exemplo, ó, vou chegando perto desse caminhão aqui, tá vendo? Tá apitando demais. É, quando eu chego perto de um metal vai apitar mesmo. E, Paulinho, que começa a brincadeira. Vambora, moleque. Bora. Rapaziada, ó, mano, tá apitando, ó, ó. Opa, se o caminhão tá apitando, o carro tem que apitar também. Então, já bora correr pra dentro dessa floresta aqui. Vamos ver o que que nos espera. E aí? E agora? Pra que lado eu vou, hein? Ó, vai, vamos lá. Vamos ver se esse detector de metais funciona mesmo. Sai daqui, bicho. Eu preciso de encontrar o carro. Por aqui não tá, velho. Tá apitando muito pouco. Quando começar a apitar muito, igual eu tava lá no caminhão, é porque a gente tá chegando perto do carro. Pra cá ele tá... Não, não vai tá perto da água, né, Costa? Ó, cês tão vendo, né? Tá apitando mais. Pra cá? Não, tá apitando muito pouco. Pera, vamos andar mais um tiquinho. Apitando mais. Pra cá ele perde a vibração. E pra cá. Mano, o carro tá por aqui, moleque. Cadê esse carro? Minha torcida! Consegui me encontrar o primeiro carro. Nossa, vai ser difícil demais de eu tirar esse carro daqui. Ó, pra cá nada de apitar. Opa, apitou pra um galho? Não. Abaixou. Pra cima? Não. Poxa, gente. Será que tá puxando lá pro caminhão? Ih, rapaz. Tá dando um barulho pra cá, ó. Mas pra cima não tem nada. Oxi! Ó, rapaz. Tá na mão. Tá na mão. Encontrei o primeiro aqui, hein. Uh, consegui, moleque. Depois de algumas horas, peguei essa parte que tava aqui, ó. Tirei o carro de lá. Agora é só jogar pra cima da caçamba. Ô, Paulinho, deixa eu te falar um negócio. Se eu fosse eu, eu corria, tá? Porque o pai já tá com o carro. Ah, não. Isso não é válido. Você tá... Rapaz. Tô nada. É só jogar ele pra caçamba e tu nada. Tô correndo aqui que eu vou pra Los Santos agora. Ih, rapaziada. O Costa já achou, mano. Não é possível. Não é possível. Vamos encaixar o bicho aqui então, mano. Que ele já tá na nossa frente. Então, ó, descer a prancha aqui, colocar ele em cima. Já sabe, né, rapaziada? Correr pra Los Santos. Costa. Mano, que rolê pra frizzar esse carro? Você não conseguiu até agora, mano? Ainda não, meu parceiro. Que isso? Se eu fosse o seu, eu corria aí, filho. Já tô aqui no caminho da Los Santos, tá? O carro já tá comigo. Tá com você já o carro? Ô, rapaz. Você tá onde? Só pra eu saber. Aonde? Hum... Não posso te contar. Ó, a gracinha, mano. E se eu te contar que eu já tô a, tipo, 200 metros da Los Santos? Aí eu vou ficar bem chateado. Minha torcida, conseguimos então terminar de tunar o carro. Já arrumei ele todinho. Aquele carro que tava enterrado era justamente esse daqui. Uma Porsche linda de bonita. Essa daqui tá bonita demais. Como é que o Paulinho tá lá, hein, velho? Ele até agora não chegou aqui. É, rapaziada. Eu acho que nessa placa aqui tá falando que a Los Santos está perto. Se o Costa acha que nessa. Se ele ganhou. Ah, ele tá muito enganado. Ó, eu acho que eu tô com tanto tempo na frente dele. Eu vou deparar meu caminhão aqui. Vou descer como se eu não quisesse nada. Vamos ver se eu não consigo encontrar algum biscoitinho aqui pelo meio do caminho. Mas, rapaz. Qual desses quer melhor, hein? Acho que eu vou levar um desse pra mim. Pra levar pra viagem. Chegar lá, ofereço pro meu grande amigo, né? Perguntar se ele quer um pouquinho. Vamos lá, então. Chegar lá, vou oferecer até um biscoito pra ele. Que eu sei que ele ainda não tá nem perto. Então, vamos que vamos. E, rapaz, pelo visto, eu encontrei uma Mercedes, hein? Hum, a Mercedes dona aí é top. Então, chegar lá, já vou reformar ela. E vou fazer a primeira parte que eu já concluí, né? Já ganhei, então. E nós tá perto, hein? Pelo visto é pra cá. Um aqui, ó. Acho que é nessa. Ah, não. Ué, Paulinho. O que aconteceu aí, parceiro? Não acredito nisso, não. Ué, já tunei meu carro aqui, já. Rapaz, o que você fez pra chegar tão rápido? Nem te conto, viu? Aqui, ó. Ó a minha canela, como é que é boa pra correr. Eu ainda ia fazer uma graça com você. Como assim? Que graça que você ia fazer? Eu falei até ali no mercadinho pra comprar um biscoito, cara. Ah, você tá dando a desculpa, vai. É verdade, é verdade. Eu comprei o biscoito pra gente comer enquanto... Eu comi enquanto esperava, mas eu acho que dessa vez deu ruim. Você tá dando a desculpa, mano. Vai tunar esse carro aí que eu quero ver esse carro pronto logo, fi. Pô, Paulinho, eu quero ir pro próximo carro logo, véi. Você tá tunando esse carro aí ou você tá fazendo outro carro, mano? Se liga só. Caraca, moleque. Esse carro é bonito também, paizinho. Ô, rapaz. Ó. Hã? O que que esse carro tem de especial? O que que ele tem de especial? Eu não sei se você vai ver. O quê? Olha a hora que eu abro a porta dele. Caraca, moleque. Olha a porta aqui, tem uma LED zona, minha torcida. Você tá vendo lá no chão também? Tô, tô aqui, ó. Tem uma LED zona no chão e no painel dele todo. Você não tá curioso pro próximo carro, não? Eu não tô curioso. Eu quero é ganhar dessa vez, né? Ah, tá bom. E não vou ter essa pedido, não, viu? Aqui, já te mandei no seu WhatsApp. Tô correndo pro meu caminhão que eu tô indo pra próxima localização. Tchau pra você. Ó, Paulinho. Só lembrando, hein. Na última, quem ganhou fui eu. Você que sabe de uma coisa. Eu vou ganhar de novo essa daqui, tá bom, Paulinho? Ah, só quero ver já. Já tô aqui pertinho. Tô aqui pertinho. Ih, alá, já vou estacionar meu caminhão e tô saindo aqui agora. Ó, já tô com o detector de metais aqui em mão e até agora eu não tô escutando o beep dele, véi. Aqui, tá sem nada. Ó. Vocês tão escutando barulho de nada? Pois é, mano. Eu tenho que dar um jeito de ganhar do Paulinho agora, moleque. Se eu ganhar, já vou abrir uma vantagem de dois pontos. Não, não é possível. Será que esse cara já achou o negócio? Não é possível que ele já achou. Ó, a localização dá nessa mina abandonada. Então já vamos descer aqui. Vamos parar nosso caminhão. Ih, rapaz, a pá tá aqui, tá tudo certo. Então já vamos começar as buscas. Ó, nada. E como tem muito minério aí pra dentro, então pode ser que vai apitar bastante... Ô, aí, ó. Já tô falando que tá apitando aqui na porta. Deixa eu dar uma bizoiada aqui pra ver se eu vejo alguma coisa. Tô venenada. Hum. Opa! Ih, acho que o Costinha se deu mal nessa. Tem até uma pá que alguém tentou desenterrar ela antes, mas não conseguiu. Então, rapazada, a pá não vai servir. Eu acho que eu vou usar aqui, ó. Deixa eu correr pro caminhão. Eu acho que eu vou usar essas fitas que tem aí, ó, pra tá desenterrando ela, mano. Então, ó. Já vamos dar aquela rézinha aqui no caminhão. Ó, tanto de árvore na minha cara. Ó, já desci a rampa, freiei o caminhão e já vamos amarrar lá, rapaziada. Ó, aqui tá dando muita interferência, mano. Mas parece que... Pera, tem alguma coisa ali, cara. Será que é o carro? Tá dando muita interferência por conta dessas antenas, por causa desses negócios, desses fios de energia aqui. Mas lá, eu acho que eu encontrei mais um carro. Quer ver? Ô, Paulinho, eu encontrei meu carro aqui agora, parceiro. Eu sei, como é que tá aí? Rapaz, eu ainda, mano, tô procurando, não encontrei nada. Não me encontrou? Ah, eu vou ganhar essa daqui de novo. Quero nem saber, pai. Queira? Lógico que vou. Já tô com o carro aqui na minha frente. É só pegar o caminhão e meter o pé. Só quero ver então, hein. É, rapaziada, já tamo, mano, na rua da Los Santos. E dessa vez não vai ter salgadinho, não. Não vou parar pra comprar salgadinho, porque da última vez eu acho que foi isso que eu perdi, mano. Então, como a gente já achou muito rápido e é uma Lamborghini, essa Ucosta vai se surpreender. A gente vai reformar ela. Opa, tem até uma pá... Eita! Tem até uma pá perdida aqui no meio da rua, cara. Nossa! E o que que acontece? A gente vai tá chegando aqui, mano, já na Los Santos. Essa Ucosta vai se surpreender. Eu cheguei bem mais rápido que ele. Pra quem não sabe, a gente tá com uma Lamborghini aí atrás, ó. A Lamborghini. Mano, muito top esse carro. Essa Ucosta pagou pra ver. Olha lá, o GTR tá parado. Os carros da primeira etapa tá aí. Então eu já vou parar o guincho aqui. Vou descer minha Lamborghini. Vou dar aquela tunada nela, aquela reformada que ele vai ficar, mano, surpreso. Aguarda aí, hein. Ô, Paulinho, onde é que você tá, meu parceiro? Eu já tô chegando aqui na Los Santos, velho. Nossa senhora, eu vou ganhar mais um pontinho pra minha casa. Onde é que você tá? Eu tô aqui desenterrando meu carro. Você tá desenter... Ui, que cara mentiroso, velho. Ele já chegou aqui já, minha torcida. Tá sentadinha aí no banco, então. Ai, cara, tô até com dor nas pernas de te esperar. Ai, esse cara... Nossa, essa Lamborghini aqui ficou bonita demais, hein. Nossa, essa daí foi um achado... Rapaz, se eu te falar, foi o achado mais fácil. Foi facinho de achar? É, que o primeiro foi um achado meio dolorido, né, que eu tomei um tombo achando ela. Ó, tô aqui com o meu R8 tunadinho, bonitinho. E ó, eu tô pensando aqui, será que a gente pode fazer um rachinha? Você aceita perdendo racha também? Ah, mas será que você vai aguentar Lamborghini? Para com isso, meu carro corre muito. Vem aqui pra uma pista, vamos ver se esse carro seu aí vai aguentar. Então vamos ver. Vai ser até aquele primeiro outdoor ali, pode ser? O primeiro... Lá na frente lá. Onde aquele carro tá lá? Isso. Beleza. Então ó, 3, 2, 1, vambora. Ih, vai comer poeira, hein. Sai, ó, sai. Não. Ai, filho da mãe. Olha a boca, cara. Droga, o Paulinho ganhou. Ô, Paulinho, você fez sacanagem comigo. Foi sem querer, cara. Foi sem querer. Isso foi pilantragem, esse cara é um pilantra. Hã? Meu carro, ele é muito mais rápido. Não, ele saiu meio de ladinho assim, mas depois você conseguiu recuperar, hein, paizinho. É que a Lamborghini, ela é um carro muito rápido. Você quer voltar com ela? Você vê como ela é rápida? Vamos fazer o seguinte. Eu tô curioso pro próximo carro. Se os quatro carros que a gente encontrou foi muito brabo, imagina o sexto agora. Então deixa eu correr pro caminhão. Filho da mãe, volta aqui. O meu carro tá todo quebrado. Ó, Matos. Do próximo local que tinham me passado era exatamente aqui. Será que esse carro tá no meio da água? Se tiver, eu tô mais ou menos enrolado. Ih, eu preciso pegar o detector de metais. Beleza, tô com ele em mãos aqui. Até agora, apito nenhum. Nossa senhora. É, apito nenhum. Deixa eu girar, deixa eu girar. Apitou por causa do barco. Pera, apitou por aqui também. Vocês escutaram? Calma, vai. Vamos andar aqui. Tem muito lugar pra gente caçar. Pode estar embaixo dessa água aí. Sem brava. Se o cara tiver enterrado aqui... Nossa, eu vou ficar tão bolado. É, aqui eu não tô vendo nada não. E continua apitando mesmo tanto. Minha torcida do céu. Onde que tá esse negócio? Carro. Já peguei aqui, rapaziada. Meu, mano. Meu scanner. E ó, o cara falou que é pra cá, hein. Mas não tá apitando muito pra cá, não. Já apitou esse pouco só pela grade. Então já vamos correndo. Pra cá tá mais alto, hein. Ó, o que que pega? Eu já dei até um mergulho ali na água e não encontrei nada ali embaixo. Dei a volta aqui e começou a apitar mais do que o normal. Olha isso aqui como é que tá apitando muito. Tá apitando demais, velho. Então eu vou seguir aqui por essa orla da lagoa aqui. E vou ver se eu consegui encontrar alguma coisa. Até agora eu não achei... Moleque, acho que eu encontrei. Ô, Paulinho. Acho que eu encontrei o meu carro, moleque. Eu encontrei ele. Ah, e se eu te falar também que o meu tá aqui, meu parceiro? Você encontrou também? Opa, o detector já me mostrou ele muito, mas muito rápido, meu parceiro. Ferrou. Agora eu quero ver quem consegue chegar lá mais rápido. Nossa senhora, pera. Deixa eu ir pro caminhão rápido. Ai, caraca. Eu tenho que chegar primeiro que o Paulinho, mano. Na moral mesmo, eu não posso perder pra ele, não. Se ele ganhar mais uma, ele ganhou tudo. Pera aí. O Paulinho já tá entrando ali. Acelera, caminhão. É, rapaziada. Parece que é o Costa ali na frente, hein. Só que, rapaz, mas não deu pra ele, não, hein. Ó quem chegou primeiro aqui. Ih, moleque. Eu acho que o Paulinho não terminou de sonar o carro dele, não, hein. Eu acho que temos um grande vencedor. Pera, esse daqui é o carro que ele achou? Paulinho, é você que tá aí? Ah, tô aqui. Droga, mano. E ainda tem um extintor. Droga, velho. Você ganhou o desafio, Paulinho. E aí, o que você achou? Nossa, ficou bonita demais, velho. Essa Ferrari sua aí é linda, viu? Como um ganhador, nada mais merecido que um prêmio de ouro. Ah, sai fora, Paulinho, minha torcida. Não esquece de passar no canal do Paulinho, que vai ter vídeo comigo lá. Então, ó, Paulinho, brigadão. Beijão pra você, demorou? Eu que agradeço, meu parceiro. E, ó, da próxima, quem sabe se tornar mais rápido, você não ganha, né? Eu acho que isso cheira uma revanche. Será que vai ter parte 2? Comenta aí. Valeu, Paulinho, é nóis. Beijão, tamo junto.